Bem-vindo ao Sorteio Fatura da Sorte, em que pode ganhar 35 mil euros em certificados de tesouro para o passo a crescimento e ainda ficar atualizado sobre as novidades fiscais. Este prémio de 35 mil euros tem taxas de juros fixas que vencem ano após ano e permitem assim que o seu dinheiro vá também aumentando. Para se habilitar, o dia que claro é o IRS. Hoje vamos continuar a falar dos anexos que devem acompanhar a sua declaração e dos rendimentos correspondentes. A declaração do IRS variam consoante os rendimentos de cada um, como sabe. Nós vamos referir alguns dos mais comuns para que possa ficar mais clarecido. Um trabalhador independente. Bom, e em contagem decrescente para terminar o prazo da entrega da declaração do IRS 2017, esperamos que encontre e junte o seu anexo certo. Lembre-se de que o prazo termina já no final deste mês de maio. E claro, se tiver faturas originaram, o número de cupões que está neste momento no seu ecrã e eles estão compreendidos entre os números que estão também em rodapé. Como sabe, a escolha do cupão premiado é feita de modo aleatório e tudo pode acontecer. Este processo é fiscalizado por um júri composto nos termos da lei e segundo os requisitos habituais. Será que é hoje que vai ganhar? Vamos já saber. Muito vencedor desta noite da fatura da sorte. Muitos parabéns. Ganhou 35 mil euros em certificados do tesouro poupança crescimento. Com eles vai poder realizar muitos dos seus sonhos. Com a fatura da sorte é ganhar e poupar sem parar. No passo em que esclarecemos dúvidas, continuamos a falar do IRS e dos anexos que acompanham a declaração. Dissemos-lhe anteriormente que quando tem rendimentos de capitais deve apresentá-los no anexo E. Mas será que é sempre assim? Quando se obtém mais valias ou outros incrementos patrimoniais, estes devem ser discriminados no anexo G. E proceder ao envio ou confirmação, caso esteja abrangido pela declaração automática por transmissão eletrónica de dados, na declaração de rendimentos modelo 3 de IRS e respectivos anexos. E claro, encontra-se a pagamento o imposto único de circulação relativo a veículos cujo aniversário da matrícula ocorra no presente mês. Peço a fatura com números contribuintes, juntos a nós, promovendo a cidadania fiscal contra a economia paralela. Até para a semana e poupem. Poupem tudo, momentos na sorte.